Veja, nesta edição, o Censo do IBGE mostra características dos jovens no mercado de trabalho. Municípios paraenses participam de recadastramento biométrico. DENIT anuncia início de pavimentação do trecho Uruará, Rurópolis, no Pará. Sistema de fiscalização eletrônica por radares será reativado em Belém. Animais capturados na Avenida João Paulo II são levados para o Parque do Utinga. O Ministério Público Federal pede que Seduc contrate professores para a comunidade ribeirinha. Uma reportagem especial sobre o sírio de vigia. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a alta do dólar. Hoje é terça-feira, 10 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre mercado de trabalho. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, atualmente no país, a juventude representa 26,9% da população. E desse total, 53,5% dos jovens estão trabalhando. É o que você vê na reportagem de Patrícia Nascimento e João Siqueira. O Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresenta de forma detalhada as características dos jovens brasileiros em relação ao trabalho. De acordo com os dados, quase a metade deles só trabalha. O restante se divide em quem trabalha e estuda, quem só estuda, e tem também os que não trabalham e não estudam. Para este gestor de relações de trabalho, a maior dificuldade de ingresso dos jovens no mercado é a qualificação técnica. Se não há qualificação, é tremendamente difícil você absorver essa mão de obra, que hoje é tecnologia. Se não preparamos, se ele não está preparado, fica difícil essa colocação. Isso não tem nada a ver com a velha máxima de que não tem experiência no emprego. Essa é a questão. A questão é qualificação. Segundo ele, pela carência de qualificação, o mercado acaba reabilitando ao trabalho pessoas que já estão até mesmo aposentadas. A idade hoje está absorvendo até mão de obra de pessoas que já estão aposentadas, que não conseguem repostar mão de obra. Então, não é a idade que vai determinar a contratação. Não se trata disso. O que vai determinar a contratação é o conhecimento, é a qualificação, é aquele que sabe resolver problemas mínimos, que tenha conhecimento de matemática, que tenha mínimo, conhecimento que eu digo é mínimo, não é que seja professor. Conhecimento de física, de química e principalmente de português, porque as pessoas que hoje chegam com a gente não sabem o português, infelizmente. Segundo uma pesquisa sobre juventude e trabalho desenvolvida na Universidade de Campinas, a escolarização, a profissionalização, os relacionamentos afetivos, a estabilidade conjugal, a reprodução e a participação social são elementos próprios dessa fase da vida e garantem a autonomia material e afetiva das pessoas. A pesquisa analisa aspectos sociais relacionados ao engajamento dos jovens no mercado de trabalho, entre eles, situação social, cor e gênero. Ainda no censo do IBGE 2010, os dados mostram que, entre os jovens, os homens têm mais acesso ao trabalho que as mulheres e que os indivíduos mais velhos estão mais presentes no mercado que os mais jovens. Os jovens brancos que moram em áreas urbanas também têm maior acesso ao emprego em relação aos negros que moram em áreas rurais. Esses dados são base para o entendimento da realidade da juventude e podem subsidiar a criação de políticas públicas específicas para este segmento. Nós estamos procurando um caminho, estamos procurando um evento nas 27 unidades da federação, no sentido de chamar a sociedade, as faculdades, as universidades, as escolas, associações de bairros, toda essa sociedade para a gente discutir essa questão, para saber que caminhos devemos tomar, o que devemos levar para o governo, o que devemos levar para a escola, mas uma decisão da sociedade, saber o que temos que fazer para fazer com que as pessoas adquiram conhecimento de matemática, de português, de física e química, que hoje as empresas precisam desse conhecimento mínimo. E nós estamos perdendo a cada dia, e o sistema indústria, através da CNI, e todas as suas federações, está buscando uma resposta, e é dessa resposta que a gente vai tentar conversar com governos, no sentido de que a gente possa encontrar um caminho para resolver esses problemas, porque já estamos importando mão de obra de outros países. O assunto agora é paralisação. Os trabalhadores da construção civil de Belém continuam em greve após reunião, realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho. E durante a reunião, os grevistas foram orientados a protocolar um pedido de acordo entre empresários e manifestantes, que será intermediado pelo TRT. A greve dos trabalhadores já dura seis dias, e ainda hoje deverá acontecer uma nova negociação. E o setor da construção civil já gerou mais de 10 mil empregos formais no Pará nos primeiros sete meses de 2013, segundo pesquisa do Diese. O crescimento foi cerca de 11% de janeiro a julho deste ano. O setor contratou quase 57 mil pessoas, gerando um saldo positivo de mais de 10 mil postos de trabalho. O Pará aparece no topo da lista da geração de empregos formais, com 77%, aliás, 77% do total da região norte. No quadro de Economia, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto de hoje é a alta do dólar. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Nós vamos tentar entender como funciona a influência desse fator econômico nas economias dos países do mundo inteiro, principalmente do Brasil, e aproximando isso para a realidade do cotidiano das pessoas. A gente conversa com Pedro Loureiro, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado, Pedro. Mais uma semana aqui conosco. E você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e diz a sua pergunta. O Pedro responde aqui ao vivo. Pedro, para a gente começar explicando para as pessoas como funciona essa influência do dólar nas demais economias do mundo, na economia brasileira, por exemplo, como é que isso se deu ao longo da história financeira, por exemplo? Na história recente, o dólar é a moeda de referência internacional, por vários motivos. O principal deles é porque os Estados Unidos, com a crise que possa aparecer, continua sendo a economia mais forte do mundo. Qualquer negócio que você fale hoje no mundo internacional, entre países, entre empresas, envolve dólar e a postura americana sempre. O que o americano está fazendo, o que o governo americano está fazendo, a economia está forte ou está fraca, isso influencia todo mundo. Tanto que quando a gente fala de reservas internacionais que os países têm, se automaticamente está falando em dólar. Pode até haver reservas em outras moedas, como o euro, que ganha importância, é claro, mas basicamente a gente está tratando do dólar. Então, tudo o que acontece com o dólar vai afetar a economia de todo o mundo. De qualquer forma, principalmente aqueles países que são mais dependentes e que têm uma economia menos estruturada. O que a gente fala no Brasil, que o Brasil tem uma economia muito forte, e tem, de fato, é uma economia muito forte. Mas nós não temos uma economia tão estruturada como a economia americana. O que é que acontece? O que significa isso, Pedro? Uma economia bem estruturada? Fazer um comparativo bem popular. Imagine, de um lado, eu, do outro lado, um atleta de alta performance. Um Anderson Silva aí do MMA. Nós dois pegamos a mesma gripe. Com ele, a gripe pode ter sido muito mais forte do que comigo. Ele vai ficar uma semana de cama e eu ainda vou conseguir me virar um pouquinho, trabalhar, só espirrando um pouquinho, que foi o caso do Brasil, o Anderson Silva, os Estados Unidos. Dez, doze dias depois, a gripe passou. Quem está mais forte? Com certeza ele. Por quê? Porque ele tem uma vida de atleta, ele se prepara, ele tem toda uma estrutura que funciona a seu favor. Então, por mais que a crise que nós passamos agora, essas duas últimas, tenham sido mais fortes para os Estados Unidos, a recuperação é mais forte, mais rápida. Por quê? Porque é um país que tem a estrutura, a infraestrutura muito, infinitamente melhor que a nossa. Nós perdemos, mais uma vez, oportunidades de nos estruturar. Então, nós continuamos com estradas ruins, com portos ruins, com aeroportos ruins, com uma agricultura que hoje é bem moderna, mas não conseguia desenvolver em certos aspectos, você produz e perde na estrada. E os Estados Unidos, não. Quando sai da crise, as estradas estão boas, os portos estão bons, os aeroportos estão bons. Então, isso pesa. E não é só os Estados Unidos, claro que outros países também, mas fazendo a comparação com ele por causa do dólar. Então, mais uma vez, o mundo inteiro andou ruim nos últimos anos, mas nós não andamos tão ruins quanto os outros. Sobrou um pouquinho de dinheiro para a gente e nós continuamos investindo mal. Agora, por exemplo, o euro tem uma cotação maior atualmente que o dólar, não é isso? Porque essa relação não é a mesma com as outras economias do euro, com as demais economias. Porque o dólar continua, mesmo tendo uma cotação mais baixa que o euro, que também é uma moeda forte, por que o dólar, mesmo tendo essa cotação mais baixa, continua tendo mais influência? Lembre-se que o euro é uma moeda comum a vários países. Não a toda a comunidade europeia, porque existe o mercado como o europeu e existe a zona do euro. Quer dizer, por exemplo, a Inglaterra faz parte do mercado como o europeu, mas não usa o euro. Então, ela não é da zona do euro. O euro é uma moeda de vários países. Cada um tem a sua economia, apesar de algumas coisas unificadas, tem a sua economia, tem a sua indústria. É uma moeda que é comum a todos. Mas, por exemplo, se hoje o euro deixasse de existir, ele teria... Diariamente existe uma cotação, por exemplo, do euro com o antigo franco francês. Então, se amanhã a França deixar de usar o euro e voltar para o franco, já se sabe a cotação que ela teria em relação ao euro. Entendeu? Então, na verdade, são várias economias diferentes, umas mais fortes, outras mais fracas, que seguem uma linha juntos, mas não é a mesma economia. Não é como o dólar, que é de um país, forte e muito mais forte do que qualquer um país europeu, isoladamente. Certo. A gente continua conversando no segundo bloco. Pedro, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a influência no cotidiano, na economia cotidiana das pessoas, dessa alta do dólar. Você participa pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A lei que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O texto também determina que 25% dos royalties sejam usados em saúde e foi sancionado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff. O primeiro repasse para a educação e saúde será de R$ 770 milhões e deverá ser feito ainda este ano. Sete municípios paraenses participam do recadastramento biométrico. A ação faz parte da meta do Estado do Pará de cadastrar 600 mil eleitores. Dois municípios já encerraram o recadastramento biométrico no dia 31 de agosto, Terra Alta e Curuçá. Mas o recadastramento acontece ainda em cinco municípios paraenses. Nós já iniciamos o recadastramento biométrico em cinco municípios sendo que dois deles já terminaram que é Curuçá e Terra Alta a gente encerrou no início do mês de setembro o atendimento lá. Estamos com o atendimento em curso nos municípios de Ananindeua, Paragominas e Barcarena que iniciou na semana passada. E no mês que vem vai iniciar os dois últimos municípios que são Capitão Poço e Castanhal. A meta do Tribunal Regional Eleitoral é atingir cerca de 600 mil eleitores. Para realizar o recadastramento biométrico foram escolhidos sete municípios. Para esta escolha foram usados alguns critérios entre eles o de proximidade com a capital paraense e também a infraestrutura desses municípios. Para quem mora nesses municípios é importante ficar atento às datas do recadastramento. Em Barcarena, o recadastramento acontece até o dia 1º de março de 2014. Em Castanhal e Capitão Poço a ação começa em 9 de outubro e vai até o dia 24 de abril de 2014. Em Ananindeua, o recadastramento vai até 25 de janeiro. E em Paragominas, a biometria encerra dia 5 de outubro. Para realizar o recadastramento basta um comprovante de residência atual e o documento de identificação com foto. O eleitor comparece ao cartório munido de seu documento oficial de identificação e o comprovante de residência. Ambos originais. Feito isso, é feita a atualização do cadastro do eleitor e é feita a coleta das digitais, fotos e assinatura do mesmo. Esta é uma revisão do eleitorado. Quem não a fizer, terá o título cancelado. O eleitor que não comparecer tem o título cancelado. E o título cancelado acarreta diversas consequências para a vida do cidadão. Como obtação de empréstimo, instituição bancária, posse em cargo público e receber benefícios, verbas federais, como aposentadoria, por exemplo, pode ter alguma implicação. Em Paragominas, o atendimento acontece nas zonas rurais e aldeias indígenas. O procedimento, na verdade, é o mesmo. O índio também tem que apresentar um documento de identidade, um documento de identificação e um comprovante de residência, que no caso é um comprovante que a FUNAI fornece para ele, comprovando que ele pertence a determinada etnia indígena. Na próxima semana, a gente termina na aldeia do Cajueiro, em Paragominas, para atender três etnias, que é Tembé, Tecorral e Canindé. Está em torno de 300 indígenas que a gente vai atender nessas localidades. Mais de 60 especialistas nacionais e internacionais em reprodução e saúde de bubalinos participam em Belém do 10º Congresso Brasileiro de Buiatria. Eles discutirão possibilidades de desenvolvimento de técnicas que garantam a saúde e a produção de bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos. Atualmente, o Estado é o maior produtor de búfalo e possui o quarto maior rebanho bovino do país, com mais de 19 milhões de cabeças. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte anunciou o início da pavimentação da BR-230, no trecho Uruará-Arurópolis. Outros trechos que também nunca foram terminados, como Altamira Brasil Novo e Altamira Pacajá, também deverão entrar no cronograma de obras. A rodovia transamazônica é a terceira maior BR do Brasil. Com 4.223 quilômetros de extensão, ela corta os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. A pavimentação irá contribuir não só com o escoamento da produção da região, como também facilitar a trafegabilidade nos períodos de inverno e verão. Os trabalhos estão sendo executados pelo DENIT através de empresas terceirizadas. Mas para que as obras aconteçam dentro do previsto, é necessário o acompanhamento e principalmente o cumprimento do licenciamento ambiental do IBAMA. Para isso, a equipe de gestão ambiental do DENIT tem percorrido a BR-230 para analisar os serviços e assim garantir que tudo aconteça dentro das normas ambientais, trazendo mais sustentabilidade para a região. A gestão ambiental tem um objetivo princípio, que é não deixar que as obras parem por motivos ambientais, por questões ambientais, sejam elas de licença, sejam elas de impactos ambientais na fauna, na flora, nos rios. Então, o nosso trabalho é mais de um olho ambiental em cima das obras. Nós orientamos as construtoras com relação aos seus trabalhadores, nós fazemos execução de programas ambientais, nós monitoramos a qualidade dos rios que estão sendo interceptados pela obra, nós monitoramos a fauna, o atropelamento e a pesquisa em cima dos animais que existem na região, nós fazemos também o monitoramento da supressão da vegetação, das áreas que vão ser suprimidas para que a rodovia possa passar. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, fazer com que a obra não pare por questões ambientais. O não parar significa o quê? É essa questão da sustentabilidade que a gente tem hoje. É uma obra impactante? É uma obra impactante. Negativamente? Negativamente. Mas nós também trabalhamos para que isso seja o menor possível, que esse impacto seja o menor possível. Em campo, a equipe de gestão ambiental trabalha na prevenção da fauna e flora, além do monitoramento da qualidade da água. Os trabalhos acontecem antes, durante e após a execução da obra. A gente realiza diversos trabalhos, né? Nesse ponto aqui que a gente pode verificar, aqui a gente verifica a construção da parte toda de proteção ambiental e proteção de obra, né? Onde são as construções de valetas, de meio fio, de descidas d'águas, e a revegetação com processos de hidrossemeadura. Tudo isso sempre relacionado, vem fazendo acompanhamento, questão de geração de resíduos, né? É questão de supressão vegetal, acompanhamento do monitoramento de fauna. Então, o trabalho vem, no decorrer da obra, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento. E segundo o DENIT, dos 150 quilômetros a serem asfaltados no trecho de Altamira-Anapu, cerca de 105 já foi concluído. E no trecho Altamira-Medicilândia, dos 84 quilômetros, mais de 35 estão terminados. A expectativa é de que até dezembro deste ano, a pavimentação chegue ao município de Uruará. E você acompanha ainda nesta edição, o sistema de fiscalização eletrônica por radares será reativado em Belém. Animais capturados na Avenida João Paulo II são levados para o Parque do Tinga. O Ministério Público Federal pede que SEDUC contrate professores para a comunidade ribeirinha. Uma reportagem especial sobre o sírio de vigia. E voltaremos a falar sobre a alta do dólar. São só dois minutos, não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias para falar de trânsito. A partir de amanhã, um sistema de fiscalização eletrônica por meio de radares será reativado em Belém. Inicialmente, o sistema vai abranger 14 faixas de trânsito. Os equipamentos ainda estão desligados. Por enquanto, apenas três serão reativados pela Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém. Os três estão sendo implantados. Um é na João Paulo com a passagem na Deusa. O outro na Augusto Montenegro, sentido Belém e Coracê, próximo ali a Pavan. E o outro é Mauriti com a Duque. O da Mauriti com a Duque, ele vai ter, além da velocidade, a parada em cima da faixa e o avanço de sinal. Os outros dois são só velocidade, acima do excesso de velocidade. Os radares estavam desativados desde a administração anterior. Depois de passarem por manutenção, voltarão a funcionar nesta quarta-feira. Alguns serão realocados em pontos considerados de maior índice de acidentes com vítimas fatais. Devido a imprudência dos condutores, no intervalo de um mês, houve duas mortes aqui na rodovia Arthur Bernardes. E isso mesmo havia sendo sinalizada com a velocidade máxima permitida. Pela necessidade do excesso de velocidade que alguns condutores ainda persistem, esse mecanismo é colocado para dar segurança para quem transita naquela via. A maior parte dos radares será de velocidade, mas em alguns casos, como o da Mauriti com a Duque, o equipamento também detectará o avanço de sinal e a parada na faixa de pedestre. Os demais pontos onde serão reativados os radares serão anunciados gradativamente, de acordo com o início de cada operação. E a Avenida João Paulo II, na capital paraense, está em obras. A Avenida João Paulo II será prolongada até a BR-316. Ao longo das obras, diversos animais são encontrados e remanejados ao Parque do Utinga. A Avenida João Paulo II será prolongada até o viaduto do Coqueiro, em Ananindeua. O objetivo inicial era melhorar o trânsito na Almirante Barroso e na BR-316. A Avenida servirá como via alternativa quando a BR estiver em obras. Outras realidades, no entanto, foram ganhando importância ao longo desse processo. Trata-se de um prolongamento de uma via, onde nós vamos chegar ao viaduto do Coqueiro. E essa via contorna toda a pressão urbana que existe em cima do Parque do Utinga. Foram elaborados relatórios e planos de controle ambiental para a emissão das licenças que permitem as obras. Além de um estudo arqueológico entregue ao IFAM para fazer a prospecção arqueológica. As obras, além de servirem como via de escoamento do trânsito, devem proteger o Parque Ambiental do Utinga. Quando nós começamos a estudar o prolongamento dessa via, nós enxergamos ali uma grande oportunidade de fazer uma proteção ao Parque do Utinga. E assim ela foi feita, contornando toda a ocupação urbana, fazendo uma proteção física com a própria via, um muro que vai margear a via também para que não haja mais esse acesso, vamos dizer assim, desordenado ao parque. E também o ordenamento urbano da região ali, do bairro do Guanabara, Curioia do Utinga e tudo mais. Ao longo das obras, são encontrados diversos animais que ficam às margens da Avenida João Paulo II. São, na maioria, répteis e anfíbios que são capturados e levados ao Parque do Utinga. A equipe de biólogos, junto com o batalhão da Polícia Ambiental, eles pegam esses animais e vão matar dentro e soltam na mata. Muitas das vezes esses animais retornam. Então, eles ficam ali monitorando e esse trabalho vai se dar durante toda a obra em função do retorno do animal. Porque ele está acostumado a viver naquela área e quando ele é colocado numa outra, a tendência é ele voltar. Então, esse trabalho vai se dar em todo momento da obra com o maior cuidado com esses animais. A Agência Nacional do Petróleo apreendeu cerca de 1 milhão de litros de combustíveis no Pará em 10 dias de fiscalização. A operação teve início no dia 31 de agosto e atingirá 21 municípios paraenses. Nove postos de combustíveis foram interditados e 35 autos de infração foram emitidos. O combustível apreendido foi encontrado em bases flutuantes de distribuição sem autorização da ANP para funcionamento. A Força-Tarefa é composta pela Secretaria de Fazenda e Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Ministério Público. E agora vamos com a repórter Patrícia Nascimento, que volta a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a alta do dólar. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente continua conversando aqui com o Pedro para esclarecer as pessoas sobre a influência do dólar na economia brasileira. Pedro, para a gente continuar o nosso bate-papo, a gente tem umas informações que vão aparecer agora, estão aparecendo agora no nosso vídeo, que ajudam a entender melhor como isso funciona. Isso. Alguns estudos mostram que, a opinião de alguns economistas e de alguns analistas, que o dólar acima de R$ 2,30, ele repassaria para a inflação até 1,5%. Ou seja, a inflação que nós teríamos, vamos aumentar aí 1,5%. Com o dólar mais alto, o que é que acontece? A economia dá uma segurada. Com isso, vai haver um menor crescimento do emprego, que inclusive, nos primeiros de março a julho desse ano, o crescimento já foi menor do que no ano passado, apesar de crescente. A renda também cai, porque se diminui o emprego, obviamente, a renda per capita também cai um pouquinho. O aumento de juros, porque o que é que acontece? Com o dólar forte, o capital produtivo tende a ir para onde? Para os Estados Unidos. Então, o governo, para segurar o consumo e também incentivar a entrada de capital aqui, aumenta a taxa de juros, que, obviamente, também alimenta a inflação. As viagens. Com certeza, uma alta nos juros. Para você ter uma ideia, 60% do custo de passagem aérea, do custo de uma aeronave, é em dólar. Ou seja, o dólar aumenta, o leasing, as companhias aéreas não compram aviões, eles fazem leasing, que é tipo um aluguel. Tudo aumenta, combustível, tudo. Então, afeta. A bolsa, menos capital estrangeiro. Com isso, ela perde um pouquinho da sua movimentação. Deixa de ser interessante? De jeito nenhum, mas a pessoa já começa a ter mais atenção em que tipo de ação, que tipo de ação comprar. Os combustíveis. Com certeza alta, na gasolina e no diesel. É possível que também haja no álcool, por quê? Porque as refinarias, quando elas produzem álcool, elas deixam de produzir alguns produtos para exportação. Se o dólar estar alto, o que é que acontece? A tendência é reduzir a produção do álcool combustível para aumentar produtos para exportação. A Petrobras, que já vem crescendo o seu rombo, por quê? Porque o governo, para segurar o preço, está descapitalizando a companhia. Então, provavelmente, isso vai acontecer, vai aumentar. Os produtos importados, motivos óbvios, todos eles tendem a aumentar, porque o dólar está mais alto. E os produtos nacionais? Aí é que está, que a gente acha, não, produto nacional, então não vai aumentar. Vai, provavelmente vai ter aumento, não generalizado. Mas vamos usar um exemplo, um aparelho de televisão produzido na Zona Franca de Manaus. Ele chega a ter 70% dos seus componentes importados. Então, por mais que ele vá para a Zona Franca de Manaus, que tem isenção de taxas de importação, porque é para produzir, ele está com o dólar mais alto. Então, automaticamente aumenta. E outros produtos, como por exemplo, imagine, você produz, que é o caso do álcool, mas grãos. Se a sua produção não dá para atender toda a demanda de exportação e todo o mercado nacional, para onde você vai vender? Para quem paga mais. Então, a tendência é você ou exportar ou aumentar o preço aqui dentro do mercado local. Para quê? Para compensar o que você não está ganhando e exportando. Então, existem alguns produtos, sim, nacionais que vão ter, com certeza, aumento. Então, você acabou de responder a pergunta do Ronaldo Almeida, do bairro da Guanabara, que queria saber exatamente a influência da alta do dólar na produção de grãos e outros tipos de alimentos no Brasil. Agora, a gente pode dizer o porquê, Pedro, o combustível, por exemplo, sofre essa alta, já que a gente tem a matéria-prima nacional? É, primeiro, tem dois fatores. O primeiro é que o petróleo, como outros produtos que a gente diz que são os tradables, são os produtos que interessam para o mundo inteiro, só que eles que você comercializa no mercado internacional muito facilmente. O petróleo é uma necessidade mundial. Então, a economia americana cresce, diminui a produção no Oriente Médio. Quer dizer, essa variação natural, o petróleo está aumentando um pouquinho de preço. Ele é cotado em dólar. Por quê? Porque ele é um produto internacional. Então, ele acaba sendo cotado em dólar naturalmente. No caso do Brasil, que a gente diz que o Brasil, a Petrobras, ela é autossuficiente, não é bem assim. Por quê? Porque nós temos muito petróleo, a Petrobras, ela é muito eficiente, é uma das companhias melhor qualificadas no mundo nessa área, principalmente petróleo de grande profundidade. Só que o petróleo que nós temos, ele é muito caro para transformar em combustível. Transforma-se em outros produtos. Inclusive, nós exportamos petróleo, mas compramos o petróleo que é o petróleo leve, que é para refinar e transformar em gasolina. Então, acabamos também sofrendo com a alta do petróleo. Ok. Muito obrigada, Pedro, pela tua participação aqui conosco. A gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. O número é o 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e dá a sua sugestão. O Pedro vai estar conosco mais uma vez na semana que vem para falar de um outro tema sobre economia. Agora eu vou com você, Marcos. Depois de receber uma carta assinada com digitais pelos ribeirinhos do Rio Iriri, o Ministério Público Federal aceitou a denúncia sobre a omissão na educação da comunidade. A Secretaria de Educação do Pará foi solicitada a lotar professores para a educação de jovens e adultos para aquela localidade. O processo de contratação já começou. Comunidade Ribeirinhos do Alto do Iriri, como prioridade para a educação do município. A procuradora Thais Santi recebeu um documento enviado pela comunidade, que tem cerca de 50 moradores que nunca tiveram acesso à educação. No documento, eles assinaram com as digitais, porque são todos analfabetos. Os moradores das Resex, alguns já estão analfabetizados, já existem escolas, mas os professores dificilmente permanecem. Agora, os moradores da Estação Ecológica, quando eu falo Estação Ecológica, eu estou me referindo ao Alto do Iriri, eles são cinco gerações de analfabetos, que fazem uma carta para o Ministério Público solicitando o apoio e a cobrança do Estado para que seja construída uma escola lá. E a nossa surpresa foi justamente isso. De todos que assinaram aquela carta, 100% eram analfabetos. Depois do pedido do Ministério Público Federal, a Secretaria Estadual de Educação abriu o edital para a contratação de professores para a atuação na comunidade. Toda a documentação dos participantes desse processo seletivo foi enviada para Belém, onde será analisada. A informação que nós temos é que até o dia 17 deste mês estará saindo resultado. Inicialmente o prazo seria 2 ou 3 de setembro, mas como sabemos, é um volume muito grande de documentação, num curto espaço de tempo, por isso foi prorrogada a data até o dia 17. Para o MPF, esta é uma demanda emergencial, já que no documento os ribeirinhos disseram que a comunidade é formada por cinco gerações de analfabetos. A procuradora lembrou o papel do Estado, que é de garantir e oferecer uma educação gratuita e de qualidade para jovens e adultos. Um curso de magistério para a formação de ribeirinhos também é uma demanda, mas esta é a longo prazo. A UFPA Campus Altamira fez uma parceria com a Seduc para levar até a comunidade a formação. Não adianta nada insistir eternamente em enviar professores de fora para dar aula lá. Então existe hoje um projeto que está em fase final de pactuação para que sejam formados líderes locais, e essas lideranças que voltem para as unidades para dar aula para os demais. Então é um projeto que para o Ministério Público é bastante importante, não só pela presença constante dos professores lá, mas também pelo aperfeiçoamento deles, né, e especialmente pela possibilidade de que eles tenham uma educação diferenciada. O que o Ministério Público quer é que os ribeirinhos sejam reconhecidos e não precisem migrar da comunidade para a cidade em busca de estudo. Ainda segundo a Procuradoria, os moradores de lá vivem numa carência muito grande, são desassistidos pelo poder público. Além da educação, falta também saúde. Os ribeirinhos não têm acesso a remédios e nem a consultas médicas. Em duas ocasiões, o Ministério Público Federal se deslocou até o rio Iriri e o rio Xingu para ver de perto a realidade dessas populações. E existem populações moradoras da Estação Ecológica, do Parque Nacional da Serra do Pardo, que estão absolutamente desprovidas de políticas públicas. As cerâmicas marajuara e tapajônica do Pará estão presentes na exposição O Artesanato Paraense e suas referências, do artesão Levi Cardoso. A mostra poderá ser conferida até sexta-feira no Espaço Cultural Sesc Doca, em Belém. Mestre Cardoso, pai do artesão, foi um dos responsáveis pela difusão da arte marajuara no distrito de Coraci, que é o maior polo produtor do Pará. A entrada da exposição é franca. Sírio de Nazaré. Neste final de semana, a cidade de Vigia celebrou mais uma festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Nesta reportagem especial, você vai ver como foi o sírio de número 316. No sábado à noite, foi presidida a missa que antecede a trasladação. Centenas de pessoas se fizeram presentes na Igreja Matriz da cidade de Vigia para viver esse momento de fé. Música Quem não participou da missa, enfeitou as casas e aguardou a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Foi o caso de Dona Ivanilda, que dedica seus 60 anos a amar a Deus através dos ensinamentos de Nossa Senhora. A cada sírio, sua casa ganha mais cores para aguardar a passagem da imagem peregrina. É um dia muito importante da nossa vida, a passagem dela aqui na frente da minha casa. Aí eu tenho o prazer de enfeitar. Os enfeites feitos com carinho também podem ser vistos nas casas de Dona Mara e de Dona Maria do Carmo, que tem grande devoção por Nossa Senhora. Eu me dediquei muito a ela, já tenho alcançado várias graças com ela e eu nunca vou deixar. Muita fé, muito amor e tenho assim, muitas graças já alcançadas, que eu tenho pedido a ela em nome de toda a minha família, em nome dos meus amigos, em nome até do povo da nossa comunidade. Este ano, o tema do Sírio de Vigia é Pela fé com Jesus e Maria, sejamos obedientes ao Pai. Um pedido que a Igreja de Deus faz a todos os cristãos. A escolha deste tema nasceu, na realidade, a partir do pedido do Papa Emérito, diria assim, Bento XVI, quando ele proclamou em toda a Igreja o ano da fé, e também em comunhão com a nossa diocese de Castanhal. Então este tema, mais do que nunca, vem nos ajudar a redescobrir esse dom precioso da fé, e depois cultivar e testemunhar nas diversas realidades onde nos encontramos. Durante a trasladação foram muitas as homenagens. O céu escuro se encheu de luz com a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Pela manhã aconteceu o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré com um trajeto de 4 quilômetros, seguidos por milhares de devotos pelas ruas estreitas da cidade de Vigia. Ave Maria, Ave Maria, Virgem de Nazaré E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música